Olá pessoal, tudo bem? Então estamos começando a segunda aula da disciplina de desenvolvimento de aplicações com banco de dados. Nessa videoaula a gente vai relembrar um pouquinho da linguagem PHP que a gente viu no semestre anterior. Vamos abrir o NetBeans, que vai ser a nossa ideia de desenvolvimento dessa disciplina. E vamos iniciar o Vertigo. O Vertigo é necessário para poder executar o PHP. Então executou o Vertigo, clica no botãozinho para esconder a janela inicial do servidor. Tem que aparecer um íconezinho aqui com o sinal verde, dizendo que o servidor está habilitado. Se ficar vermelho, azul ou amarelo, então se você tem algum problema vai ter que dar uma analisada do que está acontecendo aí. Ok? Então com o NetBeans aberto a gente vai criar um projeto novo. Então vou lá em arquivo novo projeto, vou selecionar aqui PHP, aplicação PHP, vou clicar em próximo, vou dar o nome para o projeto. Então, revisão PHP. E aqui eu vou selecionar onde que eu vou salvar esse projeto. Então vou clicar em procurar, vou selecionar aqui computador, disco C. E aí como eu tinha instalado na aula anterior Vertigo na unidade C, então vou selecionar aqui Vertigo. Vou abrir a pastinha www, na pastinha www, eu vou criar uma nova pasta dentro dela, chamada revisão. Então eu vou salvar todo o meu projeto dentro da pastinha revisão. Ok? Clico em abrir, então vou ter essa URL aqui. Estou dizendo que o meu projeto revisão vai ser salvo dentro da pastinha revisão que está dentro de www. Todo projeto PHP meu tem que estar dentro dessa pasta www. Se ela não tiver, eu não vou conseguir trabalhar, não vai funcionar. Ok? E aí a gente pode clicar em finalizar. Bom, cliquei em finalizar, ele vai criar aqui para mim um projeto. Eu vou ter a pasta de código fonte, onde vai estar todos os arquivos fontes do meu projeto. Por enquanto eu ainda não tenho nada. E aqui algumas bibliotecas, também eu não tenho nada. Então para começar, o que a gente vai fazer? Eu vou criar um novo arquivo PHP. Ok? Então o novo arquivo PHP. Eu vou chamar aqui de... Eu vou chamar de exemplo 1.php. E aí para mim poder testar esse código aqui. Aqui tinha um comentário, eu simplesmente apaguei, ok? Então para mim poder testar ele, eu vou abrir o meu navegador. Vou digitar localhost, que é o nome do meu servidor. Ok? Ele, a princípio, vai abrir a página do Vertigo. Depois de localhost, eu vou colocar o nome do meu projeto. Aliás, perdão. O nome da pasta onde eu salvei o meu projeto. Então no caso aqui, dentro de www. Dentro de www. A pasta que eu salvei o meu projeto chama revisão. Então eu vou colocar revisão. Ok? E aí ele vai mostrar para mim que dentro dessa pasta revisão tem o arquivo exemplo 1. Que é o que eu acabei de criar aqui. Então eu vou clicar aqui em exemplo 1. Vai ficar em branco porque ainda não mandei fazer nada. Ok? Todo código PHP, pessoal, ele começa com a tag PHP. Então vai começar com essa tag de abertura aqui. Abre tag, interrogação, PHP. E aí geralmente ele fecha também com interrogação, tag. Fecha tag, ok? Então tudo que está aqui dentro é um código PHP. Certo? E por exemplo, a gente pode fazer o velho exemplo de todos, né? Que seria eu escrever alguma coisa na tela. Então eu vou colocar aqui testando PHP. O comando echo, ele serve para escrever alguma coisa na tela. Então para imprimir algum resultado. Então neste caso eu estou mandando ele escrever testando PHP. Se eu voltar lá e atualizar, ele vai escrever para mim testando PHP. Ok? Bom. Para escrever a gente usa o PHP. E aí outra coisa básica em qualquer linguagem de programação é a criação de variáveis. Em PHP a gente não precisa definir que tipo que a variável é. Se é a variável é do tipo número, se é do tipo texto e assim por diante. Para criar uma variável basta a gente colocar um cifrão e dar o nome da variável. Então, por exemplo, estou criando uma variável nome e dentro dessa variável eu estou colocando a palavra Ivan. Se eu quisesse criar uma variável do tipo número, então eu ia colocar aqui outra variável e ia colocar qual que é o valor da variável. O PHP automaticamente vai definir o tipo da variável para mim. Então se está entre aspas, ele vai definir que é do tipo string. Se é um número, ele vai definir que eu é do tipo inteiro ou do tipo float. Se for de número flutuante e assim por diante. Ok? Então para testar aqui se está funcionando, eu vou colocar um eco. Bom, então aqui a gente escreveu uma outra mensagem na tela. Ok? E aí, estou falando bem-vindo. Onde está aqui o cifrão nome? Vai escrever o valor que está na variável nome. Então no caso Ivan. E aí a sua idade é... E aqui, como eu tenho idade, ele vai escrever o valor da variável idade. Certo? Tudo isso ele vai escrever na mesma linha. Então vamos dar uma olhada lá já que eu explico o porquê. Então vamos lá. Testando, PHP. E aí aqui ele escreveu. Bem-vindo Ivan, sua idade é 18. É óbvio que não é 18, mas vamos lá. Muito bem. Então por que ele não quebrou a linha? Para quebrar uma linha em uma página, no caso, utilizando HTML, a gente usa uma tag específica. Para isso a gente usa uma tag HTML. O PHP ele só processa o HTML, ele pré-processa o HTML. Então antes do HTML ser processado, ser interpretado pelo navegador, o PHP é executado. Então na realidade o que a gente vê é um hipertise, um HTML. Então para que se quebre uma linha, eu tenho que colocar alguns códigos HTML no meio. Então por exemplo, a tag BR que é o que dá um break, que dá uma quebra de linha. Certo? Então nesse caso que eu estou escrevendo testando PHP, aí com a tag HTML BR quebra a linha. E aí ele escreve a mensagem para a gente. Então lá, quebrou a linha e escreveu a mensagem. Bom, aproveitando aqui o gancho, então nesse caso aqui ele escreveu para mim o texto, a variável, outro texto e o valor da variável. Ele só escreveu o valor da variável aqui porque eu estou usando aspas duplas. Se eu utilizasse no caso aqui aspas simples, ele entenderia que tudo isso é um texto e que não existe variável dentro desse texto. Certo? Então no caso ele escreveria na tela lá o cifrão nome e o cifrão idade. Então vamos dar uma olhada lá. Então agora ele escreveu o cifrão nome e cifrão idade. Então sempre que eu quiser escrever um texto e dentro desse texto eu tiver alguma variável, é interessante que eu use aspas duplas. Se eu quiser utilizar aspas simples, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que quebrar esse texto e concatenar o valor com a variável. Para concatenar a gente usa o ponto. Então, por exemplo, como que ficaria? Eu colocaria aqui, ó, bem-vindo. Aí isso daqui é uma palavra, certo? Um texto, uso o ponto para concatenar, então para juntar duas informações. Aí eu coloco outro ponto aqui e uma aspas. De novo, ok? Então ficou, ó, uma palavra, um texto, concatena com o valor de uma variável, concatena com outro texto, e aí de novo eu fecho aspas aqui, concatena com outra variável. Então isso daqui é a mesma coisa que eu estivesse usando só duas aspas duplas. Veja que fica um pouco mais complexo aqui, ó, a gente tem um monte de abre aspas, fecha aspas, mas para vocês entenderem só, então, como que funciona uma aspas e outra, ok? Algumas vezes a gente tem que fazer essa concatenação aqui, quando tem aspas dentro de aspas, por exemplo, ou quando a gente vai chamar uma função no meio do texto, certo? Bom, então escrevemos um texto, mostramos criação de variáveis, outra coisa básica que a gente tem em qualquer linguagem são comandos de comparação. Então um dos exemplos de comandos de comparação seria um if, então se alguma coisa for verdade, executa uma ação, se não, executa outra ação, certo? Então a gente tem uma comparação aqui, dentro desse parênteses eu tenho que colocar alguma coisa que retorne para mim verdadeiro ou falso. Então se for verdadeiro, ele vai fazer o que está dentro do if, e se for falso, o que está fora do if. Então, por exemplo, uma comparação, se a idade for maior que 18, no nosso caso aqui, a idade é igual a 18, então é uma condição falsa, ele vai escrever o que é falso aqui. Então vamos colocar lá, vou colocar um texto aqui para a gente poder visualizar, que entrou no else, então a idade não é maior que 18. E na parte de cima, eu vou colocar aqui a idade é maior que 18, então é uma comparação, ok? Vamos lá testar, novamente ele escreveu na frente porque eu não dei o br, então a idade não é maior que 18, porque ela é igual. Se eu colocasse, por exemplo, se eu colocasse, por exemplo, um igual aqui, se a idade for maior ou igual a 18. Aqui, pessoal, eu vou dar um eco br, só para poder quebrar a linha e a gente poder visualizar melhor, ok? Então vamos lá de novo. Olha lá, a idade é maior que 18, isso porque agora ela é igual, certo? No caso, seria maior ou igual. Se eu fosse inverter, então menor ou igual a 18. Se a idade for menor ou igual a 18, no caso ela é igual a 18, ele ainda escreveu menor, né? Vamos tirar o igual aqui, ó. Então, não é maior que 18, cai no else, porque ela é igual. E se fosse para testar se é diferente, aí vamos só mudar aqui, ó. A idade é diferente. Diferente e a idade é igual. Vamos atualizar, então, a idade não é igual a de 18. Opa! E esse não aqui, né? Então, se não for diferente, cai no else. Se for diferente, cai na parte de cima. Então, lá, é igual porque caiu no senão. Bom, então, comparação. Muito bem. Dentro das variáveis, nós podemos ter alguns tipos diferentes de variáveis. Por exemplo, essas variáveis nome e idade, elas armazenam um único valor. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um exemplo 2 agora, tá? Então, novo, arquivo PHP, exemplo 2. Vou lá, vou fechar minha tag PHP aqui. E aí eu vou criar aqui, por exemplo, a variável nome de novo. E aí com o valor Ivan. Eco. A variável nome possui valor nome. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Vai ser impresso a variável nome possui o valor Ivan. Então, vamos testar aqui. Para mim testar, eu vou ter que trocar o exemplo 1 por exemplo 2. A variável nome possui Ivan. Se eu colocar um outro valor dentro da variável, então, nome é igual a José. Então, agora o valor da variável vai ter alterado para José. Não vai ser mais Ivan. Aqui só eu coloquei o ponto e vírgula dentro da aspas. É fora da aspas. Então, vamos lá. Agora a variável possui José. Primeira vez tinha Ivan. Segunda vez tem José. Se eu quiser colocar mais de um valor dentro dessas variáveis, o último valor é apagado. Certo? Para mim poder adicionar mais de um valor em uma variável, tem que criar uma variável composta. Então, uma variável que possui vários valores. Para fazer isso daí, a gente utiliza o conchete. Que aí a gente está transformando a nossa variável em uma array. Ok? Então, aqui eu estou criando a variável nome. Na primeira posição tem Ivan. Aqui eu estou criando a variável nome também. Só que agora eu tenho dois valores nessas variáveis. Eu tenho o valor Ivan e o valor José. Quando eu coloco sem índice aqui, automaticamente ele cria um índice para mim no vetor. Então, eu vou ter o índice 1, 0 no caso, que seria Ivan, e o índice 1, José. Certo? Então, só para a gente testar aqui agora. Eco. Agora eu não posso deixar assim, só nome, porque agora eu tenho um array. Eu vou testar para vocês visualizarem. Então, atualizar deu um erro lá, está vendo? Porque eu tenho um array, ele não consegue converter um array para uma string. Todo array, ele tem índices. Então, eu vou colocar aqui, ó, índice 1, por exemplo. Então, na primeira posição, o que que tem? Na primeira posição, possui o José. Aí você pergunta, mas por que que eu tenho José e não Ivan? Porque sempre o array começa a contar de zero. Então, a primeira posição é o José, a primeira posição, posição 0, Ivan, e a segunda posição, que é o índice 1, eu tenho o José. Então, na posição 0, Ivan, na posição 1, o José. Então, atualizar Ivan e José. Então, na mesma variável, eu coloquei nomes diferentes. Então, se eu quisesse criar mais nomes, vou colocar aqui alguns nomes diferentes. Então, José, Maria, Pedro, Antônio e Ricardo. Bom, se eu quisesse imprimir todos os nomes, o que que eu teria que fazer? Copiar várias vezes esse código aqui, ó, e aí mudando. Um, dois, três, e assim sucessivamente. E aí ele mostraria para mim todos os nomes que possui dentro do vetor. Para evitar essa repetição de código, toda linguagem possui um comando, comandos de repetição, comandos que repetem códigos para a gente. Um dos comandos mais conhecidos é o for, que é o para. Então, para, por exemplo, i igual a 0, i menor do que 10, perdão, menor do que 10 não, aqui eu tenho, vamos colocar aqui bonitinho. Então, i menor do que count, nome, ponto e vírgula, i mais mais. E aí eu vou colocar isso daqui entre aspas, aspas não, entre chaves. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Então, para o i começando de 0, até que o i, enquanto o i for menor do que a quantidade de registros. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, então até que o i for menor do que 6. Eu vou incrementando de 1 em 1. E aqui, em vez de colocar o 0, eu coloco o valor de i. Então, a primeira vez, isso daqui vai repetir várias vezes. Então, vai repetir a quantidade de nomes ou de índices que tiver na variável nome. Então, a primeira vez que repetir, o i vale 0. Então, ele vai imprimir aqui para mim o nome 0. Aí, ele vai somar mais 1, ó, i mais mais. I mais mais quer dizer i mais 1. Então, o i passa a ser 1. Ele executa de novo, imprime o nome que está no índice 1. Pois ele soma mais 1, o i passa a ser 2, ele imprime o nome 2 e assim sucessivamente. Vamos lá, atualizar. E aí, ele imprimiu para mim todos os nomes. Ok? Bom, muito bem. Então, a gente viu também agora um laço de repetição. Então, para repetir várias vezes, é um comando. Pode ser vida porque eu tenho que repetir o código várias vezes. Vou copiar esse código aqui e vou criar um exemplo 3 agora. Então, novo, arquivo php, exemplo 3. E aí, eu vou colar aquele mesmo código aqui. Eu posso ter também, é... E aí, eu vou... Eu copiei, mas eu vou só mudar aqui. Eu vou chamar de notas para a gente ter um... Fazer testes diferentes. Então, eu poderia ter que criar um vetor de notas e chamar a nota do bimestre 1. Então, a pessoa pode ter tirado 10. Notas do bimestre 2. Então, a pessoa poderia ter tirado 5. Notas do bimestre 3. 7. Notas do bimestre 4. 8, por exemplo. Se eu colocar aqui, por exemplo, o comando vardump. O vardump, ele serve para imprimir o conteúdo de uma variável. Seja variável o que for. Então, ele sempre vai mostrar para mim o que tem dentro da variável. Então, aqui eu também tenho um vetor com 4 posições. Só que agora as posições minhas não são mais 0, 1, 2, 3, 4. As posições são textos. Então, o texto 1 chama b1, o texto chama b2, b3 e o b4. Certo? E aqui eu estou mostrando o que tem dentro da variável. Então, se eu colocar aqui agora o exemplo 3, ele vai mostrar para mim que a variável notas, ela é do tipo array. E na posição b1, eu tenho o valor inteiro com o valor 10. Na posição b2, eu tenho o inteiro 5. Na posição b3, o inteiro 7. E na posição b4, o inteiro 8. Se, por exemplo, eu colocasse assim, um echo, você tirou no bimestre 2, anota, e aí eu colocaria aqui, anotas, entre aspas simples, b2. Vejam que aqui, ele teve um problema com aspas, certo? Porque eu tenho uma aspa abrindo, e o outro fechando, ele não conseguiu entender direito. Então, nesse caso, eu tenho que fazer a concatenação com o ponto. Então, aqui é mais fácil, porque eu só tenho um. Então, vamos lá. Salvei. Vou testar de novo. Tá lá. Você tirou no bimestre 2, anota 5. Se a gente olhar aqui no b2, eu tenho o valor 5. Se eu colocar aqui o valor 1, isso aqui já não funciona mais, porque o meu índice não é mais numérico. O meu índice é textual. Então, ele vai dar um erro aqui para mim. Certo? Falando que está fora do conjunto o valor 1. Certo? Então, agora são textos que eu tenho que colocar aqui. B1, B2 e assim por diante. E aí, por exemplo, como que eu faço para mostrar quanto que o aluno tirou em cada um do bimestre? Com o for que a gente fez aqui, ó. Já não funciona mais. Por quê? Porque o... Vou trocar aqui, ó. Vou colocar aquele mesmo for que a gente colocou antes. E vou colocar aqui, por exemplo, a notas. Certo? Vou tirar isso daqui, daqui, ó. Então, a variável nota... Notas... Possui... Então, estou fazendo o mesmo exemplo que a gente fez lá com o nome. Então, a variável notas possui a i. Aqui teria que imprimir todos os valores. Mas o i, ele trabalha só com números. Certo? E aqui eu tenho textos. Então, se a gente testar lá, veja que isso vai dar um problema. Ele não vai conseguir executar. Aqui ele está falando de nome. Aqui, perdão, aqui é notas. E aí, mesmo assim, ele vai dar um erro falando que ele não consegue. Um erro para cada índice do meu array. Nesses casos onde o índice é textual, a gente usa um outro laço de repetição, que é o for it. No for it, o que a gente faz? O for it é para cada... Então, para cada índice do vetor, Eu coloco aqui, então, o meu vetor notas. Então, para cada um desses, como se fosse uma única nota. Então, tem várias notas, como se fosse... É como se fosse uma nota só. E aí, eu posso trabalhar como se fosse aquela própria... Uma única variável que representa o índice Que corresponde a cada vez que o for executa. Então, a primeira vez que o for executar, Essa variável notas vai ter o valor 10. A segunda vez que o for executar, essa variável notas vai ter o valor 5. A terceira vez que o for executar, a variável notas vai ter o valor 7. Então, para cada índice desse daqui, conforme a execução do for, Ele vai pegando o índice e coloca aqui. O valor do outro índice, coloca aqui e assim sucessivamente. Ok? Então, por exemplo, aqui, ó, eco. Eu vou colocar aqui, ó, nota. E aí, vou quebrar com o br aqui, para a gente poder visualizar O que está armazenado dentro da variável. Certo? Então, atualizar. Vamos lá. 10, 5, 7 e 1. Aqui eu posso abrir um pouquinho mais esse código. Então, posso, além de mostrar o valor da nota, Também mostrar o valor do índice. Então, para fazer essa alteraçãozinha, o que a gente coloca? Então, eu coloco notas, índice, Põe uma setinha aqui, E o valor. Então, aqui o que ele vai pegar? As notas, como se fosse o índice, Então, o valor que está dentro do conchete, E o valor da variável. Então, aqui eu posso colocar agora um comando um pouquinho mais completo. Vou colocar assim, ó, No trimestre. E aí, eu vou colocar o valor da variável índice. O aluno, tirou. E aí, eu coloco aqui a variável valor. Certo? Então, o valor do índice. Então, a primeira vez que for executar o índice é B1, E a variável valor é 10. A segunda vez que executar, o índice é B2, O valor é 5. E aí, um BR aqui, para quebrar uma linha. Executar. Então, o trimestre B1, o aluno tirou 10. No B2, tirou 5. No B3, 7. No B4, 8. Certo? Então, vai mostrar aqui, para a gente, o valor da variável. Outra coisa comum também, em qualquer linguagem de programação, É a criação, a modularização do código. Então, ao invés de eu criar um código inteiro, em um bloco só, Eu vou dividindo esse código em funções, em procedimentos, Agrupando pontos específicos que realizam a determinada função. Então, em PHP, para eu criar uma função, Eu uso o comando function, E aí, eu vou dar o nome da função, por exemplo, Calcular média. Essa função pode ou não receber parâmetros. Então, por exemplo, aqui, dentro dos meus parentes, Aqui está vazio, então ela não recebe nenhum parâmetro. E eu posso fazer ela receber, Receber uma variável como parâmetro. Então, por exemplo, vou chamar de N aqui, Vou passar um valor para essa função calcular. Certo? E aí, essa função também pode retornar um valor, Ou não retornar um valor. Por exemplo, vou colocar aqui um return, E essa função vai retornar para mim. Como eu sei que eu vou passar esse vetor, Então, eu já vou colocar aqui direto. Então, N na posição B1 Mais N na posição B2 Mais N na posição B3 Mais N na posição B4 Certo? Então, estou pegando aqui, Posição B1 mais a posição B2, Mais a B3, mais a B4. Então, somo todos os valores E divido por 4, certo? Bom, para me chamar essa função, o que eu vou fazer? Eu posso simplesmente colocar, criar uma nova variável, por exemplo, média, E aí, fazer, chamar aquela função. Então, calculo a média, E eu passo para a função, qual que é as médias que eu quero calcular. Então, nesse caso aqui, como eu estou trabalhando com vetores, Eu vou passar um vetor para a função. Essa variável aqui, o valor dessa variável vai ser enviado para essa variável N. E aí, os valores vão ser calculados. Eu vou escrever aqui, por exemplo, o ECO. A média do aluno é média. Vamos lá, e atualizar. Deu um erro aqui, calculo a média. Faltou um R. Ele falou aqui que ele não conhece, está indefinido, Ele não conhece a função calcula média. Isso porque estava faltando um R aqui. Vamos lá, atualizar agora. E aí, ele deu que a média do aluno é 7,5. Vou fazer uma função um pouco mais simples aqui. Então, supondo que eu quisesse calcular a média com dois bimestres só. Então, function calcula média simples. E aí, eu vou colocar que eu preciso da nota 1, nota 2. Estou fazendo outra, porque eu creio que ficou um pouco meio complexo de entender. Então, outra função, ok? Essa função vai retornar para mim, return, nota 1, mais nota 2, dividido por 2. Se eu quisesse calcular a média simples, por exemplo, então, o que eu faria? Aqui eu chamaria, calcula nota simples, e ao invés de passar o vetor com as notas, eu poderia passar dois valores, 5 e 10, por exemplo. O valor 5 iria vir para essa variável nota 1. O valor 10 iria vir para essa variável nota 2. Então, 5 mais 10, 15, dividido por 2 também daria 7,5. Ficou meio, o mesmo valor, vou só trocar aqui, então, 18 por 2, 9. Vamos lá. Atualizar. Média do aluno é 9. Certo? Então, funções também. E aí, o último exemplo, então, só para fechar a revisão de PHP, não estender muito, então, a gente vai criar agora aqui uma página web do PHP, vou chamar ela de index. Então, a gente já vai criar aqui para a minha estrutura do PHP, eu vou criar aqui um formulário, um método de envio post, e a ação action calcular.php. Esse formulário, ele vai ter um rótulo, eu vou chamar de, por exemplo, nota 1, e vai ter um campo de entrada do tipo input, type text, name, n1. Vou pôr uns BRs aqui para quebrar a linha, só para ficar mais bonitinho. ctrl c, ctrl v, então, nota 2, n2, e um botão para poder enviar. Então, button, type, submit, calcular. beleza. Então, esse, eu criei uma página HTML com um formuláriozinho simples que tem dois campos, um campo nota 1, nota 2. Para mim poder testar ele aqui, eu vou lá e vou digitar index.php. Então, abriu para mim o formulário, nota 1, nota 2. A hora que eu digitar um valor aqui, e clicar em calcular, aqui, em vez de index, vai mostrar o valor que eu coloquei dentro da ação, calcular.php. Olha lá, calcular.php. Cliquei e dei um erro, porque não existe esse arquivo ainda calcular.php. Então, eu vou vir aqui e vou criar um arquivo que chama calcular.php. Bom, criei o arquivo, e aí eu vou criar aqui duas variáveis, m1, nota 1. E aí, o que acontece? Para mim pegar os valores desses campos aqui, nós utilizamos uma variável super global, ou uma array, que tem o nome de post, porque o método de envio é post. Certo? Veja que isso daqui é um conchete. Então, quer dizer que é uma variável que possui vários índices. Qual o índice que eu quero pegar do cifrão post? Então, o índice que tem o nome n1. Então, esse n1 no cifrão post aqui, pega o valor deste campo que a pessoa digitou. Se eu fizer a mesma coisa aqui com n2, então, eu vou pegar o valor do campo n2. Certo? Vou criar uma funçãozinha aqui, para calcular a média, que nem a gente fez antes. Então, function me ajude com n1, que nem a gente fez antes. Vou colocar a média n1, que eu tenho n1, que eu tenho n2, que eu tenho n1 mais n2 dividido por 2. fecho aqui as chaves ok, eu vou colocar aqui, echo a nota do aluno nota 1 do aluno é nota 1, então vai escrever qual que é a nota 1 do aluno, vou dar um br pra quebrar linha a nota 2 do aluno é nota 2 e aí vou criar aqui uma média é igual a média nota 1 vírgula nota 2 então a função calcula média e aí eu escrevo de novo um outro texto então a média do aluno é a variável média certo? então vou salvar vamos testar aqui, então o aluno tirou 5 e tirou 4 calcular a nota do aluno é 5 a nota 2 é 4 a média é 4,5 certo? então essa aula foi só pra gente dar uma relembradinha pessoal e alguns comandos do PHP então como criar função como receber dados por post ok? como declarar variáveis variáveis também do tipo array que possui índices como criar laços de repetição tanto pra usar no for quanto for it e criar estruturas de condição então fazer teste se ou se não ok? então na próxima aula a gente continua e aí a gente já vai partir pra parte dos frameworks então até a próxima aula e aí